Bem-vindo a todos os visitantes do canal. Nesse vídeo vamos falar sobre placas tectônicas. Vamos ter três tipos de limites diferentes entre as placas tectônicas. Um é o limite transformante, em que uma se desloca horizontalmente em relação à outra. Você vai ter o limite divergente, em que uma vai se separar da outra. E você vai ter o limite convergente, em que uma vai se aproximar da outra. Sobre as convergentes, no início você vai ter vulcões, que vão evoluir para cordilheiras de montanhas com o tempo. Então elas vão perdendo força, uma por uma, até se tornar uma cordilheira de montanhas. Nesse mapa você vai ter em branco a divergente e a transformante, perto da Antártica principalmente, e no meio dos oceanos. Você vai ter então as convergentes, perto dos continentes, todos eles. Então, onde você vê essa bolinha amarela, tem muitos terremotos. E onde você vê essa linha vermelha, então, que é a convergente, você vai ter vulcões e próximo cordilheiras. Nesse mapa você vê, então, a direção que cada placa vai ter. Então você tem todas essas placas, e cada uma vai seguir uma direção em um globo. Então, nesse mapa você fica bem claro que os continentes estão se fazendo assim, no total. Então você tem um divergente aqui no meio, tem um divergente. Então os continentes estão se abrindo, você pode dizer, né? Então como funcionava antigamente? Você tinha a Pangeia, e pouco a pouco esse continente foi se separando, certo? O que eu queria falar para vocês é o que minha mãe me apontou, de que o problema que os geólogos vão ter não tendo há bastante tempo, é que do lado oposto da Pangeia, segundo o mapa, deveria estar correndo uma grande convergência, como a gente viu. Então deveria ter uma grande quantidade de vulcões, formando um supercontinente. Então até hoje os geólogos não conseguem explicar esse fenômeno, porque do outro lado não temos nada, só o oceano. Então nesse mapa vocês podem entender direito o que eu quero dizer. Aqui era normalmente como era a Pangeia, então foi se abrindo, e do lado oposto desse globo deveria ter uma grande convergência, formando um grande continente, certo? Porém, como funciona isso no mapa da Terra plana? Como a gente pode ver, a transformante e a divergente estão mais próximas da Antártica, então você pode dizer que na Terra plana os continentes estão se abrindo em direção à Antártica. Então o grande continente da Antártica é essa divergência. Para afirmar o que eu estou falando, a gente pode observar que no mapa da Terra plana essa divergência ocorre perfeitamente para o oriente, para o planeta, certo? Então seria o sul, enquanto no mapa do globo você não tem para onde vai toda essa Terra. Como se estivesse dando volta para lugar nenhum, fosse parar em lugar nenhum. Então eu vou deixar um link aqui, porque esse padrão que ocorre aqui é exatamente, tudo o que vocês estão vendo aqui é exatamente o que o pêndulo de Foucault faz em um ano, no Polo Norte. Então ele vai fazer esses movimentos, ele vai começar pequenininho e vai ficar cada vez maior, formando ciclos cada vez maiores, no período de um ano. Isso que o pêndulo de Foucault faz exatamente onde essas linhas estão indo, no Polo Norte. Também, como eu mostro no vídeo, se o pêndulo não fosse do tamanho do mundo, ele faria exatamente esse movimento em um ano. Então você também tem, funciona perfeitamente esse padrão nas linhas aéreas, vou deixar também um link. E por um acaso, também funciona perfeitamente com as galáxias planas, a formação oficial delas, então você tem a evolução delas, começando aqui, como seria a Pangeia, e a evolução dos continentes, eventualmente. Então, até seguindo a informação oficial, as galáxias fazem isso, a Terra faz isso, só não funciona, e aí é tão pro globo. Bom, obrigado a quem acompanhou mais esse vídeo, espero que vocês tenham gostado, votem, se inscrevam, e compartilhem se puderem. Até a próxima, tchau, tchau. Tchau.